E aí pessoal, beleza? Passando aqui para contar as novidades do mercado de criptomoedas Se você não me conhece, sou o Alex do canal aqui, o Casal da Bolsa Então antes de tudo, peço para você que se inscreva, curta, comente, compartilhe Até comente o que você vai achar do que eu falei nesse vídeo E bora começar esse vídeo Vamos falar um pouquinho rapidinho do preço do Bitcoin Bitcoin ainda segue em lateralização Mas tomem cuidado, se você colocar no gráfico mensal ainda tem suportes abaixo Que podem vir a ser buscados, então fica o alerta aí Monte uma posição, um caixa para caso venha a cair um pouco mais É sempre importante, eu sempre falo para vocês aqui no canal Sempre tem um caixa para oportunidades Por mais que a gente quer que o Bitcoin suba bastante para a gente fazer nosso lucro A gente tem que sempre se precaver ali montando um caixa Para se caso cair você faz um preço médio bem legal E assim quando voltar a subir bacana, você faz um lucro Eu quero contar para vocês a respeito de uma plataforma chamada Tokeniza Vocês já devem ter visto eu postar no meu Instagram Se você não viu meu Instagram, passe lá e comece a seguir a gente Então comentei, fiz uns posts lá, coloquei uns links lá para vocês se cadastrarem A Tokeniza vem trabalhando para captar imóveis Por exemplo, eu sou um construtor de casa E eu fui num banco, teve muita burocracia para me criar meu investimento Para construir aquela determinada casa, aquele determinado projeto Então eu vou através da Tokeniza, coloco meu projeto É avaliado ali o projeto por advogados de toda a plataforma E você pode captar esse dinheiro através de investidores De pessoas normais, como nós, eu, você Então você pode investir no mercado imobiliário através da Tokeniza E assim fazer aquele imóvel virar tokenizado ali dentro da blockchain Eu vou deixar um vídeo abaixo aqui da live do Michel da Blue Consult Onde ele explica passo a passo como fazer o investimento E também quais são os riscos, os ganhos Tem tudo bem explicado nessa live de lançamento Eu acho importante você ver Mas o que eu posso contar para vocês É que se, por exemplo, um investimento lá mínimo É de R$500 O que você vai ter lá em julho de 2025 Quando eles venderem um imóvel Vai ser ali 100% sobre o capital investido Então eu acredito que seja uma boa oportunidade Por quê? A gente viu aí que a Celia que baixou um pouquinho Mas mesmo assim está variando ali na casa dos 12% ao ano Então se você colocar isso lá para julho de 2025 Você não terá o mesmo rendimento Qual que é o contra que eu vejo nesse momento? É que você, se você quiser caso Ter um rendimento a curto prazo Eu não vejo vantagens Você tem que pensar isso a longo prazo Quer dizer, no caso dois anos, né? 2025 Então o seu dinheiro vai ficar lá investido Até que esse imóvel seja vendido E repassado aos investidores Então isso aí para mim é o maior alerta que eu te faço Se você colocar o dinheiro lá Você tem que aguentar, né? Suas finanças pessoais Até ali 2025 Falando um pouco do imóvel O imóvel vai ser construído ali em Brasília Perto do aeroporto Eu vi dentro do Maps, né? Eu peguei lá Se você olhar no link que eu vou deixar Tem ali a localidade As fotos do imóvel O projeto A incorporadora que está fazendo Então tem a localização Você pode olhar Vai ser dentro de um condomínio Vai ser quase 400 metros quadrados De construção De área construída Com uma visão esplêndida, né? O imóvel fica localizado dentro do condomínio É... Só tirando as pessoas aqui Fica dentro dos imóveis Numa localização Onde você pode ver a cidade Bastante assim de cima É bem interessante a visão Então fica dentro de um condomínio Já famoso de Brasília Então só de estar lá Você vai ver nos documentos aí Que o lote, por exemplo Custa 400 mil reais E o valor captado É em torno de 300 É em... Em torno não É exatamente 300 mil reais Então, por exemplo Se tudo der BO Os imóveis podem ser É... Leiloados Ou... Na pior das situações Você pode vender o imóvel Por exemplo E ainda pagar os investidores Então isso aí é um ponto de segurança Que tem dentro da plataforma Então acho que isso é bem bacana Pessoal Dê uma olhada Vou deixar o link aí abaixo É uma forma de diversificar Eu também vou investir um pouco Nesse imóvel, né? Eu acho que é bem vantajoso Você ter ali É... Uma probabilidade De chegar em 100% Do seu valor investido Lá em 2025 Lembrando que o seu valor Vai ficar preso até lá Então você tem que tomar cuidado com isso Você tem que trabalhar As suas finanças pessoais Pra não te atrapalhar Porque você vai ter que aguentar Até lá O seu valor investido Mas acredito que deve ser Um bom investimento Diversifique sempre, né? Criptomoedas Mercado tradicional Renda fixa E no caso aí também Dentro da plataforma da Tokeniza Bem vantagem Então é uma coisa Bem tendenciosa no Brasil A parte de tokenização Vai ser possível Você tokenizar um jogador Vai ser possível Você tokenizar Por exemplo Um hotel Você quer construir um hotel E pagar ali Os seus investidores Através Dos seus rendimentos Dos seus apartamentos Que você aluga Então é bem interessante Você vai poder tokenizar Várias coisas Que possam trazer Rentabilidade para o usuário Então É uma tendência no Brasil Eu acredito que você Deve conhecer sim Faça o cadastro Para que a plataforma Sempre te mande os e-mails E veja a live do Michel Que eu acho que é bem interessante Ele contando tudo Da plataforma Ela é uma plataforma Autorizada ali Pela CVM Então a CVM Está sempre monitorando Então teve uma nova captação A plataforma tem que informar A CVM De como está O andamento das obras A incorporadora Tem que sempre repassar Para a plataforma E ela repassar Para os seus investidores Então você vai ver Passo a passo Da construção Então vai ser Está bem amparado Posso dizer assim Então segue aí E antes disso Curta esse vídeo Se inscreva no canal E compartilha Se você quiser depois Talvez um vídeo De como investir Eu posso fazer para vocês Mas é muito simples Você clica em investir Coloca ali o valor Que você quer investir E manda o Pix Lá para o banco Lembrando que o banco Quando você faz a captação Eles falam na live Vai para um banco De terceiros E também não vai direto Para o captador Do imóvel Sempre passa Por um banco intermediário Até que a captação Seja completamente concluída Porque se caso A captação não seja concluída O dinheiro volta Para o investidor Então veja a live Que tem bastante detalhes lá Falando sobre isso Então valeu pessoal E até mais